Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu estou aqui hoje para fazer um convite para você que está aí do outro lado da tela. Dia 31 do 10, às 16 horas, o programa WASH, Ciência e Cultura, Vamos Brincar? vai trazer um assunto super interessante no mês das crianças. Eu vou assistir e você? Te espero lá!